Aparece. Então, já posso começar? Pode. Então, bom dia a todos e a todas. Eu tenho uma enorme alegria e honra de iniciar esse último webinário sobre o uso terapêutico dos canabinoides, questões científicas e jurídicas, e tendo como palestrante do dia, para fechar esse ciclo, como disse, com grande honra, o professor Siddhartha Ribeiro, que vai falar sobre os canabinoides, mitos e verdades. O professor Siddhartha Ribeiro é um grande nome da neurociência no país e também no exterior. Ele é professor titular de neurociência do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem mestrado em biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em comportamento animal pela Universidade Rockefeller e também pós-doutorado pela Universidade de Duke. É autor de inúmeros livros sobre ciência, que tem feito bastante sucesso pela forma como ele aborda as questões. no seu livro, que eu estou com ele aqui, O Oráculo da Noite, na orelha se diz, a apresentação é bem interessante, porque além de falar sobre a teoria do sono, a editora diz que o professor Siddhartha é um escritor de mão cheia, e isso é uma grande verdade, porque nós nos sentimos colados nesse livro, nós não conseguimos deixar de ler pela facilidade da escrita. Então, com muita honra, com muito prazer, com muita alegria que nós recebemos o professor Siddhartha. Temos aqui também na mesa virtual o doutor Rosivaldo, que é juiz no Rio Grande do Norte, que é um pesquisador na área de neurodireito, de neurociência, professor da nossa escola, inclusive ontem encerrou um curso sobre a questão dos julgamentos, os vieses cognitivos de julgamento, foi muito importante. Também é autor de um livro, o professor O Cérebro que Julga, sobre neurociência, neurociência, um livro com uma pesquisa muito extensa, bibliográfica, que resume bem essas questões, e também muito gostoso desse livro. E, finalmente, na nossa mesa temos Sheila, que é funcionária, servidora do Tribunal de Justiça, e uma grande ativista com relação à cannabis, com relação ao uso terapêutico dessa planta, que é a grande responsável por tudo isso, fez os contatos, as articulações, a organização, escolheu conosco os temas. Então, portanto, nós nos sentimos bastante lisonjeados com a sua presença, com a presença de todos, inclusive, e dizer que esse webinário tem uma duração de duas horas, ele se divide em duas partes, a primeira é a apresentação do professor, sua palestra, a segunda parte, os membros da mesa podem fazer algumas indagações, alguns questionamentos, e a terceira parte, que faz parte da segunda, afinal, as perguntas pelos ouvintes, aquelas pessoas que estão assistindo, podem fazer perguntas aqui no chat da plataforma Zoom, e também no chat do YouTube. Finalmente, dizer, professor, que esse webinário, ele já se configura como um webinário histórico, não só pelo tema e pela sua presença, mas também pelo número de inscritos. Nós temos mais de 900 pessoas inscritas, como eu estava dizendo há pouco, nós fizemos, ao longo desses dois anos, mais de 50 webinários pela Escola da Magistratura, e esse é o webinário com o maior número de inscritos, um recorde para nós e uma grande satisfação. Então, com a palavra, professor, para as suas considerações e sua palestra. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio Silveira, muito obrigado pelo convite da ESMA, é um prazer, eu já tinha falado para a ESMA no Rio Grande do Norte há muitos anos, mas não era sobre esse tema, e era um tema mais genérico, e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, quero fazer uma saudação ao doutor Rosivaldo Toscano, que é do Rio Grande do Norte também, vai ser um prazer a gente poder interagir hoje, ainda não conheço o seu livro, doutor Rosivaldo, quero conhecer, e a Sheila Dantas, que acompanha há muito tempo, acompanha o trabalho da Liga Canábica, e tenho muito respeito, muito orgulho de tudo isso acontecer na Paraíba, ao lado do Rio Grande do Norte, do Nordeste, na minha opinião, em muitos sentidos, liderando o país também nessa matéria. Bom, a gente tem um tempo limitado, então eu vou começar logo fazendo a apresentação, deixa eu só ver se eu consigo botar isso em tela cheia, peraí, não está conseguindo, vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Ainda não, né? Não, ainda não. Peraí, deixa eu ver se eu faço de novo. Deixa eu ver se eu... Vamos agora. Conseguem ver? Agora sim. Está ótimo. Então, a gente vai falar hoje de algo que foi proibido, demonizado, estigmatizado por muitos anos, que não obstante tomou conta do planeta, em alguma medida, né? Se espalhou pelo planeta. Do que a gente está falando? De maconha? Não, a gente podia estar falando da capoeira. A capoeira foi proibida. A capoeira passou todo o século XVIII, XIX, início do século XX, proibida, estava no Código Penal, a pessoa apenas por praticar a capoeira podia ser enquadrada e enviada para o degredo na ilha, em Fernando de Noronha, que não era um prêmio naquela época. E hoje a capoeira está em todo o mundo, né? Então, acho que eu faço esse paralelo para que a gente tenha um pouco de dimensão histórica, compreender que aquilo que, em algum momento, foi demonizado, pode, num momento seguinte, ter um interesse planetário, né? A capoeira hoje está no mundo, está no Japão, está na China, está em Israel. Bom, mas não, evidentemente é só uma analogia, a gente vai falar de cannabis, né? E quando a gente fala de cannabis, frequentemente a gente acaba falando dos cannabinoides. Essa palestra é interessante porque ela tem um foco específico nos constituintes da cannabis, nessas substâncias que compõem a cannabis. e eu vou falar bastante dessas substâncias hoje aqui. Tradicionalmente, admite-se que a espécie cannabis tem três subespécies, né? A cannabis sativa, que quer dizer cannabis cultivada, a cannabis índica, né? Que vem da Índia, e a cannabis ruderalis, que vem da região da Sibéria, o norte do Himalaia. Então, a gente tem aqui, na verdade, variantes, subespécies, que vêm em torno do Himalaia, da Índia, do Afeganistão, da China. Da Sibéria. E que, ao longo dos tempos, foram sendo separadas em variedades. Hoje em dia, do ponto de vista da ciência, essa divisão entre sativa, índica e ruderalis, ela não é muito útil, porque essas subespécies já se misturaram muito. Então, antigamente, as pessoas falavam, ah, a sativa tem altos graus de THC, a índica tem altos graus de CBD, são dois constituintes, dois cannabinoides. Mas isso não é mais verdade. Então, o fato de uma planta ser chamada de índica não diz o que ela contém, porque contém muitas coisas, é muito mais complexo. Hoje em dia, a ciência está tratando essa questão em termos de quimiovares, ou de variantes químicos, ou de tipos químicos. Isso vale para todo tipo de planta, mas no caso da cannabis, hoje em dia, a ciência reconhece três quimiovares. O tipo 1, em que predomina o THC, nós vamos falar bastante do THC hoje. O tipo 2, em que há um equilíbrio entre THC e CBD. E o tipo 3, em que predomina o CBD. Mas é importante a gente ter em mente que essa classificação é uma classificação extremamente simplista. Porque, sim, é verdade que a planta majoritariamente contém THC e CBD, mas ela contém muitas outras substâncias, em quantidades menores, mas que são muito importantes para os seus efeitos. E isso aqui é um exemplo de uma revisão de canabinoides que não são psicotrópicos, ou seja, não produzem alteração de consciência como o THC produz, e que são extremamente úteis para a medicina. Tem efeitos antidiabéticos, analgésicos, estimulantes de crescimento de osso, antiinflamatórios, imunossupressivos, antiepilépticos, etc. A gente está falando aqui de dezenas de canabinoides, já se conhecem mais de 110 canabinoides diferentes. Esses canabinoides são normalmente muito semelhantes entre si, quimicamente, mas com pequenas variações eles podem ter efeitos muito diferentes. Por exemplo, o CBD e o THC, eles têm efeitos quase opostos. O THC estimula, o CBD dá uma sedação. O CBD, o THC é meio euforizante, o CBD é ansiolítico. Mas se você olhar quimicamente, a estrutura química é praticamente idêntica. A fórmula é a mesma, a única diferença é que o THC tem um anel que, no caso do CBD, está aberto. Isso faz a molécula ficar flexível e isso confere a ela propriedades, quase que a gente está falando aqui, de uma planta com uma complexidade de moléculas muito grande. Eu queria começar fazendo um pequeno apanhado histórico, e, na verdade, pré-histórico, de qual é a nossa relação com essa planta. Porque hoje a gente tem uma relação, para muitas pessoas, essa é a erva do diabo. Para muitas pessoas, ela é uma planta maldita. De onde vem essa relação? Como foi que ela apareceu na história do ser humano? Então, para isso, a gente precisa fazer um exercício de voltar no tempo. e considerar que, durante o Paleolítico, que é um período gigante da nossa história, que durou de 2 milhões de anos atrás até 12 mil anos atrás, período muito longo, várias espécies de seres humanos diferentes convivendo, o que realmente produziu a grande evolução cultural do ser humano foi o uso de ferramentas. A nossa capacidade, no caso dos nossos ancestrais, de utilizar pedras, paus, peles, ossos, espinha de peixe, o que tivesse à mão, para obter algum tipo de função. Então, diferentes ferramentas utilizadas para diferentes funções. Isso permitiu que os seres humanos saíssem de uma posição intermediária na cadeia trófica. Nós, individualmente, não somos muito perigosos. O ser humano, um indivíduo, não é perigoso. Não tem garras, não tem dentes poderosos. Mas, em bando, com a linguagem e com essas ferramentas, nós nos tornamos os predadores mais temíveis do planeta. E, na verdade, extinguimos toda uma megafauna. Há cerca de 23 mil anos, e existe um debate, isso foi a 23, a 25, a 30, a mil, enfim, 23 é uma média. Mas, no final do Paleolítico, nossos ancestrais deram um salto cognitivo, fizeram uma coisa totalmente nova, que foi utilizar como ferramenta, não um objeto inanimado, mas um outro ser vivo. Tomar um outro ser vivo como ferramenta. E isso aconteceu com os lobos. Aparentemente, duas domesticações independentes, duas espécies de lobos independentes, que deram origem ao que hoje nós chamamos de cães ou cachorros. Isso se deu através de um processo que, na verdade, é revolucionário, transformar um predador em guardião. Trazer o predador dos seus filhotes para cuidar dos seus filhotes. Trazer o predador dos seus animais de estimação para cuidar deles. Então, isso é um salto cognitivo muito importante, e a gente tem que entender que isso, inclusive, está ligado às relações de trabalho que existem hoje em dia. As próprias relações de trabalho, utilizar outros seres humanos como ferramenta. Isso vem desse processo psíquico que começou lá no Paleolítico. Quando isso acontece com os cães, isso ainda era durante a glaciação. O Paleolítico ainda estava vigente, ainda era durante a glaciação. Quando a glaciação acabou... Bom, então a gente está falando aqui do desenvolvimento de raças, perdão, de raças diferentes para satisfazer diferentes necessidades humanas. Não ocorreria a um pai ou uma mãe de família levar um cão agressivo para cuidar do seu filhote, do seu filho. A gente não pode colocar qualquer... para pastoreio, nem pode colocar qualquer... Esse mesmo processo de domesticação de outros seres vivos, no Paleolítico, a domesticação acontecesse com muitas espécies diferentes, tipicamente de animais que são presas. Não que são predadores, mas que são presas, que nós passamos a tratar como rebanhos. Então a gente está falando da ovelha, da cabra, do porco, da vaca, da lhama, da genética de populações. Hoje a gente tem uma ideia muito clara de como que esse processo aconteceu e onde ele aconteceu. Ao mesmo tempo que nós estávamos domesticando, nossos ancestrais estavam domesticando animais, eles também domesticaram plantas. Então assim que o degelo acabou, pouco tempo depois do degelo acabar, começaram a ser domesticados o trigo, a ervilha, a oliva, o arroz, etc. Então a gente tem, na verdade, nos últimos 12 mil anos, aconteceu uma quantidade gigantesca de fenômenos culturais baseados na utilização de outros seres vivos como ferramentas. É nesse contexto que a cannabis surge. A cannabis é uma dessas plantas que foram cultivadas no início do neolítico. Recentemente saiu esse artigo aqui, que é um estudo comparativo de genomas de cannabis oriundas de diferentes regiões do planeta. E o que esse artigo indica, e é muito interessante, é que a produção de cannabis, o cultivo de cannabis, o cultivo no sentido seletivo, de falar, eu quero cultivar essa planta, não aquela, é uma coisa muito antiga. já no início do neolítico, em torno de 9 mil anos antes de agora. E talvez isso coloca a cannabis na mesma chave temporal dos cultivos mais antigos. Isso coloca a cannabis como possivelmente um dos cultivos ou o cultivo vegetal mais antigo. Tanto pela sua produção de fibras, quanto pela sua produção de resinas. Então a evidência que vem desse estudo genômico é que em torno de 9 mil anos atrás houve uma separação daquela cannabis, digamos, selvagem, a planta selvagem que já existia na natureza, de uma que foi cultivada e que a partir de 3 mil anos atrás começou a ter uma separação bem clara entre aquelas que produzem fibras, que a gente chama de cânimo, que são muito boas para fazer cordas, tecidos, papel, e aquelas que são mais, que se chama em inglês drug type, ou seja, que produzem remédio, que produzem substâncias de interesse farmacológico, que a gente chama de maconha no Brasil. Maconha e cânimo, na verdade, são palíndromos, são reorganizações das mesmas letras. Bom, uma coisa interessante é que a evidência arqueológica indicava, indica ainda, que a maconha começou a ser cultivada na China, no leste da China. E esse artigo, que é muito recente, ele mostra que, de fato, o cultivo mais antigo vem do leste da China. Então, é aí que começa, foram esses ancestrais no leste da China que iniciaram esse cultivo em particular. Existem muitas evidências arqueológicas sobre a importância da cannabis durante o Neolítico e a Idade do Bronze. Por exemplo, a Dama de Gelo é uma múmia que foi descoberta nas montanhas Altai da Sibéria, um local muito importante para a difusão de diferentes espécies humanas. Os sápiens estavam lá, os denisovanos estavam lá, os neandertais chegaram lá também, é uma espécie de caldeirão cultural da humanidade. E essa múmia, que foi de 2.500 anos atrás, ela foi descoberta num enterro ritual riquíssimo, era uma pessoa certamente muito importante, ou era uma rainha, ou era uma xamã muito importante, porque muitos objetos preciosos. E ela tinha o corpo todo tatuado, o que também sugere muita importância social, uma tecnologia muito complexa. e ela tinha duas características interessantíssimas. Uma é que ela tinha um tumor de mama com metástase. Segunda é que ela tinha cannabis com ela. E aí surge a pergunta, será que ela estava se tratando com cannabis? Essa pergunta, ela faz sentido, porque nos últimos oito anos emergiu uma evidência muito interessante de que a cannabis não é útil apenas para mitigar os efeitos adversos da quimioterapia ou da radioterapia, no caso de um paciente com câncer, mas ela pode ser útil para atacar o próprio tumor. Uma revisão aqui do lado esquerdo mostrando publicações nesse sentido para glioma, para mama, para câncer de pulmão, de intestino, fígado, melanoma, etc. É uma evidência crescente. Do lado direito eu trago para vocês um exemplo em particular que é para um modelo in vitro de glioma, em que vocês veem o tumor não tratado. Conseguem ver o cursor? Então aqui vocês veem um tumor que não foi tratado, é um tumor in vitro, em 21 dias ele cresceu a 45 milímetros cúbicos, cresceu bastante. Quando ele foi tratado com canabinoides, que são THC e CBD, ele cresce a metade, mas ele cresce. Quando ele é tratado com irradiação, que é a radioterapia, ele cresce. A gente sabe que muitas pessoas que têm glioma são tratadas com radioterapia e muitas vezes não funciona, né? É um tumor muito agressivo. Mas nesse ensaio aqui vocês veem que a irradiação mais os canabinoides consegue praticamente impedir o crescimento do tumor. Então hoje isso é uma fronteira de pesquisa muito importante que é dos efeitos antitumorais dos canabinoides. Voltando para o nosso percurso histórico, a gente vai encontrar já em mil... inflamação. A canabinoides estava na farmacopeia egípcia, da Índia, da China, esteve na farmacopeia ocidental até o século XX como um potente anti-inflamatório. E hoje a gente sabe que os canabinoides, tanto o carabidiol quanto o delta-9-THC e outros, são potentes anti-inflamatórios, são realmente muito úteis para desinflamar. É importante considerar que na maior parte das doenças que nós temos, a inflamação é um problema. em quase todas as doenças, na verdade, a inflamação é um problema. Então, uma pessoa que tem muita inflamação, ela envelhece mais rápido, ela adoece muito, tem muitos caminhos para a doença. Então, só o efeito de desinflamar já é bastante terapêutico e os canabinoides, mesmo isoladamente, são anti-inflamatórios. Isso tem um impacto particularmente importante para doenças neurodegenerativas. O mal de Alzheimer, por exemplo, ou doença de Alzheimer, é uma doença que não só envolve inflamação, mas é algum tipo, parece, começa a emergir a ideia de que é uma doença autoimune, uma doença que parte de algum tipo de agressão imune do próprio organismo e que tem a ver com a inflamação. E hoje, isso é uma fronteira de pesquisa em revistas muito importantes, em publicações muito importantes, em institutos muito importantes, por exemplo, o Instituto Salk, nos Estados Unidos, tem uma pesquisa muito avançada mostrando que os canabinoides podem não só desinflamar o cérebro, mas talvez remover as proteínas mal formadas que formam placas, amiloides, e que levam ao mal de Alzheimer. Então, a gente não está falando aqui só da prevenção do Alzheimer, mas potencialmente de um tratamento para quem já está em estado avançado. Então, isso realmente é, digamos assim, da mais alta relevância para todo mundo que está aqui. O idoso nada mais é do que o jovem que deu certo. Então, todo mundo quer envelhecer com saúde, com lucidez, e para isso, a gente precisa não desenvolver a doença de Alzheimer. Não quero, de modo algum, sugerir que a única maneira de mitigar a doença de Alzheimer é farmacologicamente. A gente sabe que vida saudável, esporte, alimentação saudável e vida intelectual ativa são muito importantes para não desenvolver o Alzheimer cedo. Mas, uma vez que ele apareça, é importante uma estratégia farmacológica e os canabinoides estão despontando fortemente nessa direção. vou falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde. Por tudo isso, não é surpreendente que os egípcios considerassem a canabes uma planta sagrada e tão sagrada que estava na cabeça da deusa do conhecimento da escrita, da produção do conhecimento que é a deusa Sechat. Vocês podem ver aí da esquerda um baixo relevo da deusa Sechat e do lado direito vocês percebem claramente que é uma planta, uma folha de maconha. Há 500 anos, há 520 anos quando Cabral aportou por aqui, a canabes não era só comum, ela era necessária. As velas das canavelas eram feitas de cânimo, as roupas dos marinheiros eram feitas de cânimo, as cordas eram feitas de cânimo. Durante boa parte do século XVI, XVII e XVIII, em vários lugares das américas, inclusive nas 13 cânimo, era obrigatório do cânimo, era obrigatório. Por quê? Porque era a principal fonte de fibras para a sociedade. O algodão chegou muito depois e, na verdade, o algodão tem tudo a ver com a proibição da canábis, porque havia uma disputa de mercado, uma disputa mercadológica. e essa disputa mercadológica, ela se travestiu de uma luta moral. Então, no início do século XX, a canábis era disponibilizada nas farmácias. Aqui a gente tem à esquerda um exemplo de um anúncio de remédio, cigarros índios da Grimor e companhia, que era vendido na farmácia, cigarros feitos de canábis índica para catarro, para asma, para insônia, etc. Era uma coisa que nossos bisavôs, nossas bisavós podiam consumir como uma coisa de fácil obtenção, sem pânico moral. E, no entanto, entre os anos 20 e os anos 30, o movimento proibicionista começou a descrever essa mesma planta como uma coisa extremamente perigosa. Olha aqui esse exemplo de um anúncio publicado em Chicago, nos Estados Unidos, dizendo, cuidado, pessoas jovens e idosas de qualquer walk of life, ou seja, pessoas de qualquer origem, de qualquer... Não importa quem você seja, se você fizer uso dessa substância, um poderoso narcótico, isso pode te levar à morte, a assassinato, a insanidade. Então, uma propaganda negativa, demonizante, muito poderosa, e que teve um viés racista, porque, nos Estados Unidos, a maconha era a droga dos hispanos, dos mexicanos, e, no Brasil, era a droga dos negros, era a droga dos populações descendentes de escravizados que tinham trazido o uso da maconha, não como cânhamo, não como fibra, mas como remédio, como resina, inclusive, para mitigar o banzo de ser escravizado, sofrer a diáspora, etc. Bom, mas é muito interessante perceber que, quando a sociedade faz um movimento do meu ponto de vista irracional de demonizar alguma substância, frequentemente, por uma questão até de equilíbrio, ela acaba glorificando outras substâncias. E isso aconteceu muito fortemente nos anos 50 e 60 com o tabaco. Então, nos anos 50 e 60, esse tipo de propaganda era muito comum. O dentista recomendava o tabaco, o atleta recomendava o tabaco, o professor, o cientista, o médico, até o bebê falava mamãe, fuma o cigarro tal. Então, isso mostra o desequilíbrio, digamos assim, da visão da sociedade sobre as drogas. Enquanto uma droga passa a ser a erva do diabo que pode te levar à insanidade, à morte, a outra é maravilhosa e todos os profissionais chancelados, como detentores do conhecimento, dizendo, nas propagandas, pode fumar que é legal. A gente sabe que nos anos 60 já havia evidências de que o fumo do tabaco é cancerígeno, é um problema de saúde pública e a gente sabe que a indústria por muito tempo financiou pesquisas para dizer o contrário. E nos anos 70 essas pesquisas não conseguiram tapar o sol com a peneira, a pesquisa independente mostrou que de fato era cancerígeno e aí foram 10, 15 anos em que a indústria lutou para abafar o caso, basicamente pagando muito dinheiro para que as pessoas não levassem os processos adiante. A gente sabe como que isso acabou e hoje, felizmente, o tabaco está bem melhor regulado do que nos anos 60. Só que isso continua acontecendo com outras drogas, então a gente vive numa sociedade que glorifica o álcool. Não me entendam mal, eu gosto de álcool, aprecio uma, duas doses, nenhum problema, é uma droga maravilhosa para fazer uma festinha, mas a gente sabe que as doses altas são perigosas, a gente sabe que o álcool tem uma série de problemas tanto para o indivíduo quanto para a sociedade e nada disso é falado na embalagem, nada disso aparece na propaganda, a propaganda diz no máximo beba com moderação, mas uma criança de 5, 6, 7 anos que assiste uma propaganda à noite que vê lá o Neymar ou outro jogador de futebol famoso com mulheres lindas na beira da praia consumindo álcool, em nenhum momento ele fica com a sensação de que aquilo talvez seja um problema. Então eu estou falando isso para dizer que a gente vive um desequilíbrio na nossa política de drogas que é extremamente estigmatizante com algumas e extremamente leniente com outras. Esse tipo de argumento ele vem de uma quantificação de efeitos danosos. Essa escala que vocês estão vendo aí é uma escala bastante aceita, existe uma outra escala que é semelhante a essa, não é muito diferente dessa, mas essa é mais aceita que a escala é produzida na Inglaterra pelo David Nutt, um grande pesquisador de farmacologia no mundo. E ele, e isso foi um painel de especialistas que quantificou dois tipos de dano que as drogas produzem. O dano para o usuário que está em azul, então é a cirrose, é o câncer de boca e pulmão, são danos ao indivíduo. E em vermelho os danos a outras pessoas, o sujeito que se embriagou e atropelou um monte de gente na parada de ônibus ou foi e bateu na esposa, nos filhos, porque estava alcoolizado. Então, esses danos à sociedade estão em vermelho. E o que a gente percebe é que a substância que tem o maior dano composto à esquerda ali, essa barra, é o álcool. Quer dizer, a gente convive de maneira muito leniente com uma substância que causa muitos danos à sociedade e também bastantes danos ao indivíduo. E é tão leniente que na embalagem nem fala para a pessoa beber água. Porque a gente sabe que se a pessoa beber água na hora que estiver bebendo o álcool, ela vai mitigar aqueles efeitos adversos. Mas nem isso é dito na embalagem, porque a indústria não quer admitir que aquilo é um problema. Tanto é que até recentemente as pessoas falavam assim, álcool e drogas. Como assim, álcool e drogas? Álcool é uma droga. É mais uma droga. E a gente olha, então, depois do álcool vem a heroína, depois vem o crack e cocaína, depois vem a metanfetamina, depois vem a cocaína. Aliás, é interessante, porque a cocaína é bem menos perigosa do que o crack. E o crack é uma decorrência da proibição. Ao se proibir a cocaína, inventaram o crack. Então, quer dizer, a proibição acaba gerando drogas piores, mais danosas. Depois vem o tabaco, vem a metanfetamina, a canábis está aqui no meio. Vocês veem que lá do lado, lá na direita, as que têm menor potencial de dano, o êxtase, o LSD, os cogumelos, essas substâncias aqui são proibidas, a canábis é proibida e essa daqui, a mais perigosa, não, não só não é proibida, como ela nem é muito regulada, tem uma regulação light. Então, a gente vê que, na verdade, a nossa política de drogas é anticientífica, é irracional e é dominada por pânico moral. Não tem nenhuma relação entre uma droga ser proibida e ela ser perigosa. São outros fatores históricos, políticos, que determinaram, econômicos, que determinaram a proibição de umas e a glorificação de outras. E aí, muitas pessoas falam assim, ah, mas tem certas pessoas que não podem utilizar a canábis, existem grupos de risco. Isso é verdade, mas isso é verdade pra qualquer substância. Toda substância tem grupo de risco. Por exemplo, pessoas asiáticas têm uma produção menor da enzima álcool desidrogenase. Então, no Japão, é muito comum que as pessoas vão na sexta-feira, tomam uma cerveja e já estão completamente bêbados, porque não metaboliza o álcool adequadamente. Isso é uma razão pra proibir o álcool no Japão? Não, mas é uma razão pras pessoas saberem ter a embalagem bêbada com moderação, cuidado. um outro bom exemplo é o exemplo da intolerância à lactose. Muitas pessoas têm intolerância à lactose, têm problemas de saúde que podem chegar a ser bastante severos quando elas não sabem disso e consomem leite, derivados de leite, porque não produzem lactase, a enzima que digere a lactose. E isso é uma razão pra proibir o leite? Não, mas é uma razão pra colocar no leite, na embalagem do leite que contém lactose e pra oferecer alternativas, leite de soja ou outros leites. No caso da cannabis, existe também uma possibilidade de grupo de risco ligado a enzimas, que é o caso da catecometiltransferase, a CONTE. A CONTE é uma enzima muito importante pra metabolizar uma série de neurotransmissores que nós liberamos no cérebro pra poder fazer tudo que a gente faz, mas eles precisam ser processados, eles precisam ser recaptados, eles precisam ser, em alguns casos, degradados. Quando essa enzima não está presente, os neurotransmissores ficam disponíveis na fenda sináptica, disponíveis para os neurônios por muito mais tempo, e isso pode acarretar uma série de problemas. E essas pessoas que têm esse tipo de polimorfismo, vamos dizer, simplificando, de mutação, especificamente numa posição desse gene, da posição 158, trocando uma valina por uma metionina, essas pessoas vão ter muito problema com o THC, porque elas podem psicotizar com o THC. Mas elas também vão ter muitos problemas com o álcool. Elas também vão psicotizar com o álcool. Então, o que eu estou querendo dizer é que o fato de a canábis ter grupos de risco não deveria assustar ninguém. Toda substância tem. O sal tem, o açúcar tem. Pergunte aos diabéticos. Agora, já que a gente está falando, então, de um... Porque a gente só está tendo essa discussão aqui porque a canábis está sendo legalizada no planeta. Em vários lugares, no Canadá, na Alemanha, em Portugal, na Argentina, nos Estados Unidos, a maior parte dos estados já legalizou o uso medicinal. Israel está lá na frente, tanto na legalização quanto na pesquisa. Então, justamente por haver uma mudança de política pública em diferentes países, a gente precisa aprofundar a discussão de quem precisa ser protegido dessa substância. Então, quais são esses grupos de risco? Um grupo de risco que é relevante é o das gestantes lactantes porque o sistema canabinoide, ele não é só das plantas, ele é do nosso corpo. Nós temos canabinoides no nosso próprio corpo, nós produzimos essas moléculas no nosso corpo. Não as mesmas, nós não produzimos THC nem CBD, mas produzimos outras substâncias semelhantes. E, por isso, durante o desenvolvimento embrionário, é bastante recomendado que as gestantes se abstenham de consumo de qualquer canabinoide, a não ser que tenha uma indicação médica específica. aí muitas pessoas falam, ah, mas eu conheço um caso de uma pessoa que fumou maconha e não teve problema. Casos individuais existem para qualquer tipo de exemplo. A gente tem que pensar epidemiologicamente, em termos da população, faz sentido, é inteligente que gestantes lactantes se abstenham do consumo de canabinoides, como também se abstenham de tabaco, de álcool, de qualquer outra substância que possa alterar o desenvolvimento do embrião. Um grupo que também tem uma evidência muito clara é o grupo de jovens, crianças, sobretudo adolescentes, que fazem consumo precoce e abusivo de canabins, podem desenvolver uma síndrome amotivacional. O que é a síndrome amotivacional? Falta de vontade de fazer qualquer coisa. A adolescência já é um pouco uma grande síndrome amotivacional, então a canabins pode atrapalhar bastante esse processo. e, novamente, tem gente que fala mas eu conheço alguém que fumou muita maconha quando tinha 13 anos e ficou tudo bem. Claro, existem pessoas assim, porque as genéticas são diferentes, as culturas são diferentes, mas também tem casos de pessoas que começaram a fumar cedo e se perderam, tiveram prejuízos acadêmicos, e isso já foi medido a nível epidemiológico, então a gente deve sim proteger os jovens do consumo precoce abusivo, e a gente deve explicar para os jovens por quê. Na segunda metade dessa apresentação eu vou falar desses mitos que estão ligados à maconha, um dos mitos é que maconha mata neurônio, e, na verdade, é o contrário, maconha produz novos neurônios, e essa é a razão, inclusive, pela qual os jovens devem se abster, eles já têm muitos neurônios, já têm muitas sinapses, muitas conexões entre neurônios, e um excesso pode ser prejudicial. Vou voltar nesse tema mais adiante. Os grupos que estão aqui embaixo são um pouco mais duvidosos, e eu explico por quê. No caso da psicose, é verdade, é um fato que quem tem tendência à psicose em torno de 1% da população que tem uma genética familiar que propicia a psicose seja pelo lado da esquizofrenia, seja pelo lado da bipolaridade, essas pessoas não devem consumir THC, não devem consumir álcool, não devem consumir psicodélicos, não devem consumir nenhuma substância dessas que alteram consciência, sob pena de ter um surto psicótico. por outro lado, o cannabidiol, que é o CBD, ele tem efeitos antipsicóticos. Então, imaginem um diálogo de um pai com um jovem adolescente que quer fumar cannabis, e o pai fala assim, meu filho, não fuma cannabis porque você tem um histórico familiar de esquizofrenia, e o filho se não aceitar vai fazer isso escondido e pode ter um problema. A outra, ele dizia assim, olha, meu filho, você não pode fumar cannabis com THC, mas você pode consumir o CBD, e em vez de consumir fumado, que dá problema para a garganta, você pode tomar o óleo do CBD, que é um antipsicótico. Isso é pesquisa feita na USP de Ribeirão Preto pelo professor Cripa, professor Jaime Allak, professor Francisco Guimarães, professor Zuardi, são 20 anos de pesquisa da USP mostrando que o CBD é um antipsicótico. Então, a cannabis, ela tem grupo de risco na psicose quando ela é rica em THC, quando ela é do quimiotipo 1, quando ela é do quimiotipo 3, ela é remédio, é o contrário, e a gente tem que qualificar esse debate. No caso da depressão, também é preciso qualificar o debate, por quê? Os cannabinoides, eles costumam, sobretudo o THC, tem efeitos antidepressivos, tanto em modelos animais quanto em seres humanos, mas em doses baixas e moderadas. Quando a dose é muito alta, eles podem ter efeitos pró-depressivos que coincidem com aquele síndrome amotivacional que eu falei anteriormente. Uma dose excessiva de cannabinoides pode levar a uma falta de motivação que cursa ou que concorre com a depressão. Então, novamente, a gente precisa qualificar para discutir não só o tipo da cannabis, mas a meia dose. Uma outra coisa que é importante discutir é a questão da relação entre uso de cannabis e condução de veículos. Na medida em que hoje estima-se que haja 100 mil pessoas fazendo tratamento com óleo de cannabis no Brasil através das associações de pacientes. Seja, no caso da Paraíba, ao que me consta, a Brasso já atende mais de 26 mil pacientes e não é a única, a Liga Cannábica é outra associação importante do Estado e várias associações, a APEP no Rio de Janeiro, a Cultiva em São Paulo, atendem muitos pacientes. Além disso, existe um número crescente de pessoas com habeas corpus para a produção do óleo da cannabis em casa. Então, uma questão que surge é como é que se regula isso em termos da condução de veículos. Quando isso começou a ser investigado nos anos 60, os investigadores, os pesquisadores tinham certeza que iam encontrar para a cannabis a mesma coisa que encontraram para o álcool, que é o quê? Quando existe um acidente de carro, eles fazem um exame toxicológico e eles, então, para o álcool ficou muito claro que existe uma relação dose-dependente. Quanto mais a pessoa bebeu, maior a chance de ter acidente de carro. Essa relação é bem clara para o álcool desde os anos 60. E para a cannabis essa relação não é clara. Os números não são significativos, tem uma tendência inclusive de uma tendência não significativa de redução, exceto quando a dose é muito alta. Quando a dose é muito alta, aí sim o efeito aparece. E ninguém entendia por quê. Recentemente surgiram dois estudos bem interessantes esse ano agora. 2022. Mostrando, fazendo uma comparação direta, porque fazer, isso era feito em simuladores, mas era feito assim, bateu ou não bateu o carro. Só que a direção, dirigir bem ou mal é muito mais do que bater ou não bater o carro. Então, aqui é feita uma coisa muito mais precisa, que é verificar quanto que a pessoa sai da faixa, cumulativamente. Então, a pessoa fica fazendo um circuito e aquilo é medido e você vai calculando aquele desvio. e o que se viu é que para, novamente, depende do tipo de cannabis, mas para essa cannabis que foi utilizada nesse estudo, não havia uma diferença significativa entre cannabis e não cannabis. E a diferença significativa aparece para o álcool, sobretudo na dose mais, no álcool com a dose mais baixa, em amarelo, não muito, mas com a dose mais alta em verde, começa a surgir o problema. Só que essa cannabis, que cannabis é essa? Ela tem vários canabinoides, então isso não é muito preciso. Um estudo que é mais preciso, mais interessante também desse ano, ele compara o efeito do THC, do CBD ou dos dois misturados. Por que isso é interessante? Porque isso evoca aqueles quimiotipos que eu falei antes, quimiotipo 1, que é rico em THC, quimiotipo 2, que tem os dois, e quimiotipo 3, que é rico em CBD. E o que a gente percebe é que a cannabis rica em CBD não tem nenhum problema com a direção. Quando ela é rica em THC, com ou sem CBD, começa a ter um pouco de problema, sim. E isso acontece entre 40 e 100 minutos. Com 240 minutos, já não tem efeito. Então, uma legislação que busque regular o uso de cannabis na direção, tem que olhar para o tempo e tem que olhar também para os constituintes. Claramente, entre 40 e 100 minutos, existe um pequeno aumento. Não é muito grande, não é robusto. Não é robusto, de fato. que bate com o dado, digamos assim, o dado dos acidentes de carro como um todo. Mas existe o efeito, que é medido em termos desse desvio das trajetórias padrão. E que, portanto, a gente tem que pensar na regulação disso. E esse desvio é na direção de ter mais oscilação, ou seja, tem mais variância. A pessoa não está tão retinha no curso. Pois bem. Falei bastante aqui de THC e CBD. de onde vem o nosso conhecimento sobre essas substâncias? Isso nós devemos em grande medida ao trabalho de um grupo israelense de pesquisa que, desde os anos 60, lidera esse campo de investigação no planeta que eu acho que, liderado pelo Rafael Merulan, o professor Merulan está vivo, está bem velhinho, e ele é um candidato a prêmio Nobel. Se houver um prêmio Nobel para o sistema canabinoide, com certeza ele é o vencedor. Poderia, se isso tivesse acontecido há alguns anos, talvez o professor Elizaldo Carlini tivesse participado disso, porque ele foi um grande pioneiro do estudo do CBD já a partir dos anos 70, e foi um colaborador importante do professor Merulan. O Delta 9 THC já era conhecido, mas ninguém sabia o seu efeito composto, e ele fez a hipótese de custo responsável pelos efeitos psicoativos da maconha. E ele testou isso de um jeito que coloca em xeque o pânico moral que, por exemplo, existe no Brasil. Por quê? Porque ele fez um bolo com THC, chamou o pessoal do laboratório, chamou a família dele e serviu esse bolo para ver o que acontecia. E aí todo mundo comeu, todo mundo gostou, comeu muito, porque produz fome, e começou a rir, e a esposa dele começou a rir muito e falou, isso não faz efeito nenhum. E isso é uma anedota, mas é uma anedota interessante por duas razões. A primeira é para mostrar que em Israel eles não tem pânico moral nenhum, estão fazendo pesquisa sem medo de fazer pesquisa. E a segunda é que, de fato, ninguém morre por overdose de canabinoides. O Delta 9 THC puro eu não recomendo para ninguém. É uma coisa que a pessoa precisa tomar bastante cuidado, sim. Não vai morrer, mas pode ter um efeito mental bastante desagradável. mas certamente não é uma substância tóxica que vai levar à morte, à insanidade. Aquela propaganda dos anos 30 é conversa fiada e o professor Merrullo talvez seja a principal pessoa no planeta a atuar para desmontar esse mito. Isso aqui é um compilado adaptado de um artigo do professor Zoard das publicações sobre canabinoides e canábis, marihuana, enfim, vários nomes diferentes ao longo do tempo. E o que a gente vê é que havia muito poucas publicações até 1964, que foi quando o professor Merrullo e a sua equipe identificaram o Delta 9 THC como psicoativo. E aí a gente vê que houve um aumento muito grande de 38 publicações em 60, 64 para 1.061 publicações no início dos anos 70. Mas aí a guerra às drogas foi intensificada e aconteceu uma coisa que é muito rara em ciência, que é um assunto começar a decair. em geral qualquer publicação de um assunto novo aquilo tende a crescer. Isso começou a haver uma queda ao longo dos anos 70 e 80 até o final dos anos 80. E havia uma política muito forte nos Estados Unidos de financiar apenas pesquisas com viés negativo. As pesquisas que buscavam efeitos positivos não eram financiadas. Como até... Isso está mudando hoje, mas até recentemente foi assim. Só que a ciência ela é muito disruptiva, porque são muitos grupos diferentes competindo entre si. Então, é muito difícil impedir que um fato biológico não apareça, porque tem gente querendo chegar antes. E isso, de fato, aconteceu em 89. Foi clonado o primeiro receptor canabinoide. O que é um receptor? O nome está dizendo. Ele recebe uma informação. Então, se o THC tem efeito no cérebro, é porque tem um receptor lá. Tem uma proteína, esses receptores são proteínas que estão na membrana dos neurônios e reconhecem aquela substância, o delta-9-THC, o CBD, etc., para fazer os seus efeitos. E o primeiro receptor foi clonado. O que significa que ele foi clonado? É que aquele gene que produz aquela proteína foi capturado e colocado em uma bactéria, em um organismo que pode produzir aquilo independentemente, permite estudar aquilo em laboratório sem nem precisar da planta. Então, isso aconteceu em 89. E depois que o receptor foi clonado, aí, essa pesquisa ela explodiu. Ela se tornou uma pesquisa extremamente importante no planeta e hoje é uma revolução biomédica. Agora, no final dos anos 80, quando aparece a evidência do receptor, surgiu a pergunta. Esse receptor não está lá por causa dos canabinoides da planta. Ele tem que estar lá por causa de alguma substância que o próprio corpo produz. A gente não deve ter coevoluído com a planta, porque a planta é recente na nossa história. A planta tem 9 mil anos na nossa história. Então, surgiu, aí começou a caça, a grande corrida do ouro nesse período foi a busca dos ligantes endógenos. O que são os ligantes endógenos? São as substâncias endógenas produzidas pelo próprio corpo que se ligam ao receptor. Ou seja, o que é o equivalente ao THC no cérebro? Isso foi feito em 92, uma publicação na Science, foi descoberto o primeiro endocannabinoide, que é a anandamida. e depois da anandamida vieram muitas outras substâncias que são também endocannabinoides. Hoje em dia, de 92 para cá, muita água passou embaixo da ponte. Então, hoje a gente sabe que THC, CBD, CBN, todos esses outros canabinoides, que são muitos, agem através desses dois receptores, o CB1 e o CB2. O CB1 é sobretudo no sistema nervoso, mas não apenas. O CB2 é sobretudo no sistema imune, mas não apenas. Ele também existe no sistema nervoso. E, a rigor, o que a gente sabe hoje em dia é que vai muito além desses dois receptores. Calcula-se hoje que os canabinoides agem sobre 40 tipos diferentes de receptores. É muito complexo. A gente pode ter certeza que daqui a 100 anos vai ter gente fazendo doutorado e pós-doutorado pesquisando os detalhes dessas vias metabólicas. É bastante complexo. Agora, o que é interessante é perceber que o sistema endocannabinoide, o nosso próprio sistema de canabinoides produzido no corpo, ele está no centro da regulação dos nossos principais processos fisiológicos, da fome, do sono, do sistema imune, da formação de memórias. Então, não é por acaso que a planta tem tantos efeitos, tantas indicações médicas ou clínicas. É porque, de fato, a gente está falando de um sistema que é central para o metabolismo, embora ele muitas vezes não tenha sido estudado nos livros-textos das pessoas que estão no mercado dos profissionais de saúde. Eu, quando estava no doutorado, não tinha no meu livro-texto nada sobre o sistema canabinoide, ele era recentemente descoberto. Então, a gente tem que entender que, às vezes, o debate é difícil porque as pessoas que fizeram uma formação médica ou profissionais da saúde nos anos 80, 90 e até 2000, tiveram zero informação sobre isso. E, claro, a gente tem que ter paciência nessa conversa, mas as pessoas também têm que ter um compromisso de se informarem, de lerem, de correrem atrás dessa informação, porque senão a gente fica numa conversa quase impossível. também a gente precisa ter em consideração que a maconha contém outras substâncias que não são canabinoides que são relevantes do ponto de vista médico. O principal exemplo são os terpenos. Os flavonoides também são importantes, mas eu vou falar dos terpenos. Quem são os terpenos? São aqueles óleos essenciais que dão um cheiro muito gostoso para as frutas. é o pineno, é o limoneno, o mirceno, o cheiro do abacaxi, o cheiro do limão, o cheiro da tangerina. Esses óleos essenciais que estão presentes na flor da canábis, eles não são um detalhe. As pessoas achavam que eles eram um detalhe. Não, o que importa são os canabinoides e os terpenos só estão dando um cheirinho gostoso para a flor. Só que não. Hoje a gente sabe, pesquisas recentes, 2021, 2020, 2021, 2022, e os terpenos eles têm efeitos de sinergia com os canabinoides. Então, aqui vocês estão vendo que quando o terpeno é misturado, esse caso aqui, o que vocês estão vendo aqui é uma mistura de terpeno com canabinoide. Então, o canabinoide sozinho ele está aqui embaixo e o canabinoide com terpeno está aqui em cima. Isso vale para vários tipos diferentes de terpenos e isso diz para a gente que a regulação do uso medicinal da canabins tem que levar em consideração não apenas CBD e THC, mas também os terpenos. Até porque os terpenos facilitam a passagem das substâncias do sangue para o cérebro, o que a gente chama de cruzar a barreira hematoencefálica. Não adianta você dar um remédio para a pessoa para atuar no sistema nervoso central se ele não passa do sangue para o cérebro. E isso é o caso de muitos remédios. Então, os terpenos facilitam isso. e esse artigo bem recente ele é bem surpreendente porque as pessoas cultivadores de canabins no planeta inteiro sempre acharam que o que diferenciava essa ativa de índica era o grau de THC e CBD. E esse estudo bem recente mostrou que não, que na verdade o que diferencia essas etiquetas são os terpenos. Então, isso mostra que aquilo que as pessoas acham com base na sua prática cotidiana e na avaliação dos efeitos subjetivos está muito longe do que você pode estabelecer fazendo uma pesquisa de laboratório mostrando que na verdade os efeitos principais aquilo que as pessoas consideram importante para dizer essa variedade faz isso essa variedade faz aquilo podem ter a ver com outras substâncias no caso os terpenos. Bom, uma pergunta que sempre aparece quando eu falo disso é o que é melhor a planta inteira ou o princípio ativo puro? Por que isso é relevante? Porque se nós concluirmos que o princípio ativo puro é melhor então a gente tem que orientar toda a indústria farmacêutica para purificar e produzir essas substâncias isoladamente e isso é muito caro isso é bastante caro. Por outro lado se nós concluirmos que a planta inteira o extrato da planta inteira é eficaz isso barateia tudo isso simplifica tudo isso permite que associações de pacientes possam fazer seus olhos como já fazem que mães pais familiares de pacientes possam produzir o óleo em casa e a verdade é que a resposta é que depende por que eu vou dizer que depende? Porque na maior parte dos casos as pessoas se beneficiam de um extrato complexo que a gente chama de amplo espectro que contém THC contém CBD contém terpenos contém várias coisas e se beneficiam disso de uma maneira que tem uma tolerância para a dose então você trabalha com uma certa faixa de doses isso é muito comum em fitoterapia e na verdade isso é muito comum na medicina a gente toma um remédio para dor de cabeça a gente toma um comprimido ou dois você não vai a balança se pesa faz uma regra de três para saber se tem que tomar quebrar o comprimido em quatro quintos ninguém faz isso a gente trabalha com certas faixas de dose e para quase todos os casos é assim agora em algumas situações uma pessoa está com um câncer muito agressivo muito específico pode ser interessante que para aquela pessoa vale a pena ter uma concentração calculada na ponta do computador ali muito preciso até a segunda casa decimal então é interessante que a indústria traga esses princípios ativos isolados agora dizer que isso deve ser a norma para todo mundo é matar um canhão com uma matar uma formiguinha com um tiro de canhão não faz sentido a gente sabe que as substâncias isoladas tem muito muita importância terapêutica então por exemplo pessoas com fibromialgia pessoas com dores neuropáticas tem muito a ganhar com óleos ricos em THC por outro lado para desordens do humor para ansiedade depressão psicose o canabidiol tem muito interesse a mistura dos dois tem interesse e a proporção tem interesse e a gente tem que pensar aqui na personalização da medicina aquilo que para um paciente funciona para outro pode não funcionar as doses tem que ser escolhidas em geral o que os médicos que prescrevem canábis fazem é começar com doses muito baixas e aumentando devagarzinho para tentar encontrar a mínima dose eficaz muitos estudos vem saindo e saiu esse artigo recente agora em maio em 2022 mostrando que o uso de canábis ele tem a ver com humor mesmo então investigando estudantes universitários nos Estados Unidos se verificou que aqueles que fazem uso de óleo de canábis ou mesmo de canábis fumada tem humor melhor do que aqueles que não fazem agora isso quer dizer que é uma panaceia boa para todo mundo não porque as pessoas são diferentes elas têm genéticas diferentes dependendo das mutações daquele receptor CB1 a pessoa pode ter uma experiência extremamente positiva com a canábis ou o contrário então temos que entender que existe uma chave e uma fechadura isso tem que se encaixar essa complexidade da canábis de muitas substâncias diferentes ela gerou um conceito científico que é o chamado efeito comitiva em inglês anturrage effect anturrage é uma palavra francesa mas em inglês usa-se muito o galicismo então ela ficou famosa como sendo anturrage effect famosa a nível de ser programa na CNN é uma coisa que já está na boca do povo não é mais um assunto só de especialistas isso veio de um trabalho de 98 do grupo do professor Merula Ben-Shabá e colaboradores mas o professor Merula é o último autor desse artigo em que eles mostraram que quando dois canabinoides estão juntos eles podem ter efeitos sinérgicos que vão além do efeito de um ou de outro isoladamente isso significa que a busca pela purificação dessas substâncias como são muitas é uma espécie de busca fadada ao fracasso por uma explosão combinatorial entre canabinoides terpenos e flavonoides existem 500 substâncias de interesse quantas combinações possíveis existem é um número gigantesco existem pessoas tentando fazer isso em Israel o professor David Merri tem uma pesquisa em epilepsia e câncer em que ele pega o cara tem um câncer de um certo tipo de câncer ele vai lá pega faz uma biópsia tira a célula faz cultura de tecido produz in vitro aquele câncer que é de uma pessoa específica num estágio específico e aí ele tem um robô que vai colocando combinações de canabinoides ele tem 12 canabinoides dos cento e tantos canabinoides ele escolheu 12 e aí ele começa a colocar diferentes proporções daquilo com o robozinho pra buscar pra aquele paciente pra aquela situação específica daquele tumor qual é a melhor combinação isso é muito interessante mas é caríssimo e ele só olhou 12 dos cento e tanto que existem existe uma outra abordagem que é abordagem principalmente na Holanda que é falar o seguinte olha já que eu sei que o efeito comitivo existe e que a combinação de canabinoides pode ser muito relevante vamos partir daquilo que já está pronto que são as plantas as genéticas as cepas que já existem e buscar pra aquele paciente qual é a planta que faz melhor efeito pra ele então em vez de ir de baixo pra cima das moléculas isoladas pra mistura ideal é buscar qual é a mistura ideal que já está pronta na genética da planta que o paciente pode simplesmente pegar uma semente cultivar e aquela é a planta daquela pessoa naquele momento pode ser que daqui a 10 anos se ela tiver uma outra situação de saúde não seja mais a mesma planta então vai ter que fazer esse processo novamente o que isso tudo diz pra gente é que a cannabis ela tem uma característica uma complexidade química que faz com que ela seja uma espécie de mesa de edição de som quando a pessoa está na frente de uma mesa de edição um DJ está lá regulando aqueles botõezinhos ele pode obter uma quantidade gigantesca de fenômenos então dependendo da quantidade desse canabinoide desse terpeno desse flavonoide a cannabis pode levar a direções completamente diferentes e de fato é o que se observa existem cannabis que são muito boas pra ficar rindo se divertindo outras que são muito boas pra dormir outras que são muito boas pra fazer exercício físico outras que são usadas na hora do parto na índia isso significa o que? que por trás dessa multiplicidade de usos existe uma multiplicidade de substâncias quando a gente fala a maconha a gente deveria falar as maconhas e quando alguém falar assim tive uma experiência adversa com óleo de cannabis a gente deveria falar qual cannabis? porque se a gente simplesmente falar a cannabis é que nem você fala assim eu fui mordido por um cachorro você fala assim bom, mas era um dog alemão ou era um chihuahua? faz muita diferença né? então assim como os cães os nossos ancestrais criaram a cannabis pra atender necessidades humanas por seleção artificial criaram quimiotipos muito específicos que fazem coisas bastante diferentes até opostas né? por isso que quando as pessoas me perguntam assim a cannabis é benéfica? ela é perigosa? a gente deveria legalizar a cannabis? eu acho um pouco engraçado seria como perguntar os cães são benéficos? os cães são perigosos? devemos legalizar os cães? ora, os cães são uma invenção humana a cannabis também é uma invenção humana feita pra satisfazer necessidades humanas agora, se uma pessoa teve uma experiência adversa com um cachorro foi mordida por um pitbull nós deveríamos então proibir os cachorros todos? ou proibir todos os pitbulls? claramente não né? o que não quer agora a gente às vezes fala olha, essa raça aqui sim tá proibida essa aqui não pode e a mesma coisa pode se aplicar a cannabis a gente pode chegar por exemplo eu se tivesse que opinar sobre regulação de cannabis eu não eu não me focaria na quantidade de THC mas eu me focaria na proporção entre THC e CBD porque se essa proporção for muito alta ela pode ter mais efeitos adversos agora nessa segunda parte eu queria abordar alguns mitos existem muitos eu escolhi oito que não tem base científica que dizem respeito às drogas em geral ou a cannabis ou especificamente aos cannabinoides e são esses mitos aqui primeiro que a proibição de drogas diminui o consumo de drogas segundo que as drogas ilícitas são mais perigosas do que as drogas ilícitas terceiro que a maconha mata neurônios e conexões sinápticas quarto que a maconha é a porta de entrada para o consumo de outras drogas cinco que a maconha causa esquizofrenia seis que a maconha e outras drogas ilícitas não tem uso medicinal já falei sobre isso que o uso medicinal da maconha não está legalizado no Brasil que o cannabidiol é do bem e que o THC é do mal que é uma coisa muito está crescendo muito essa ideia não, o CBD é bacana mas o THC é horrível então na verdade é uma transferência do estigma pega o estigma acaba todo na planta e joga numa substância específica então vamos lá proibição de drogas diminui o consumo de drogas isso não é verdade se a proibição de drogas diminui o consumo de drogas não haveria consumo de drogas no planeta porque a proibição está vigente há muitas décadas na Europa por exemplo vários países fizeram mudança na sua regulação e o que a gente percebe é que o consumo em alguns países ficou igual em outros países cresceu em outros países subiu não tem uma relação clara entre uma coisa e outra é um fenômeno das Américas nos países da América a gente percebe também que não tem uma relação clara quando a gente olha pessoas que usaram cocaína ou que usaram maconha em países que criminalizam ou que descriminalizam a gente percebe que no caso da maconha até maior dos países que criminalizam então assim a ideia de que a gente vai eliminar baixar reduzir o consumo de substâncias pela proibição é uma ideia oigênua porque na verdade não funciona assim imaginemos senhoras e senhores que o tabaco tivesse sido proibido na época que o Zé Serra era ministro da saúde que foi o Zé Serra que fez a regulação do tabaco uma regulação muito eficaz há 20 anos atrás havia 50% de tabagistas no Brasil hoje em torno de 15% então foi muito eficaz uma redução de mais de 33% do consumo anterior isso não foi conseguido pela proibição foi conseguido pela restrição do local de uso pela propaganda negativa nem a propaganda pelos esclarecimentos sobre os efeitos adversos na embalagem e pela ausência de propaganda positiva essas três medidas foram capazes de reduzir o consumo para um terço isso é extremamente bem sucedido eu arrisco dizer que se o tabaco tivesse sido proibido há 20 anos atrás há 25 anos atrás provavelmente hoje o consumo teria aumentado e as pessoas estariam indo na biqueira indo na favela indo na boca comprar tabaco ilegal e teria gente morrendo por tiro bala perdida tudo aquilo que a gente observa no caso da maconha a gente estaria observando pro tabaco na verdade quando a gente coloca alguma coisa proibida que as pessoas desejam a gente cria toda a circunstância para um conflito social segundo de que as drogas ilícitas são mais perigosas do que as drogas lícitas eu já mostrei para vocês aquele ranking das drogas mostrando que isso não é verdade o álcool é muito mais perigoso do que a maconha e ele é legalizado e até glorificado então isso não é verdade mas tudo isso tem a ver com o pânico moral o que é o pânico moral? é aquilo que as pessoas acham não o que os dados dizem mas aquilo que as pessoas sentem porque aquilo foi construído culturalmente então eu dou um exemplo de um estudo feito na Escócia em que eles eles estimaram o número de pessoas que morreram por ação de algum tipo de substância então pessoas que tiveram foram a óbito por uso de aspirina de paracetamol de diazepam de morfina de cocaína de êxtase então aqui vocês estão vendo o número de estatística toxicológica quem morreu e é quanto daquilo foi reportado na imprensa então por exemplo diazepam que é uma coisa que vende na farmácia e todo mundo tem acesso 481 mortes associadas ao diazepam só 10 foram parar na imprensa êxtase 28 mortes associadas ao êxtase 26 foram parar na imprensa então a pessoa que está lendo o jornal ela teve 2.6 mais exposição duas vezes e meia mais exposição às mortes causadas por êxtase do que às mortes causadas por diazepam por quê? porque é um viés da reportagem um viés dos jornais então a gente tem que pensar que o que aconteceu com a maconha nos últimos 80 anos é um extremo pânico moral todo tipo de problema associado à maconha foi reportado mas ninguém faz a mesma pergunta sobre as outras substâncias que estão nas drogarias as pessoas que são contra as drogas dizem eu sou contra as drogas mas elas vão à drogaria comprar o quê? drogas pega a bula do negócio e lê a maior parte das substâncias que existem na farmácia se você tomar aquilo ali numa dose excessiva vão te levar para o hospital a novalgina é proibida nos Estados Unidos porque é considerada perigosa então a gente tem um pânico moral que é focado em certas substâncias e que exime outras substâncias de um exame mais cuidadoso terceiro a ideia de que maconha mata a neurônio essa ideia é tão disseminada é tão comum encontrar as pessoas não, mas maconha mata a neurônio isso é como se fosse um fato as pessoas entendem isso como um fato e é muito interessante que isso tenha acontecido porque calha de ser o contrário poderia não ser, né? mas calha de ser o contrário se a gente falar assim álcool mata a neurônio verdade se você tomar uma quantidade muito alta de álcool mata a neurônio assim como lança perfume mata a neurônio poderia listar aqui uma série de drogas que matam a neurônio mas os canabinoides fazem o contrário disso os canabinoides promovem neurogênese os canabinoides promovem efeitos antidepressivos através da produção de novos neurônios no hipocampo isso já foi mostrado em modelos animais e recentemente saiu esse artigo aqui que é um artigo incrível publicado na Nature Medicine uma revista do mais alto nível do grupo do André Zimmer na Alemanha mostrando uma coisa muito relevante na minha opinião claro em modelo animal ainda mas muito relevante vai vir a ser relevante para a política pública que é o seguinte eles trataram camundongos com THC por 28 dias e animais controle com veículo ou seja, com solução salina e aí expuseram esses animais a três testes cognitivos reconhecimento de objetos reconhecimento de outros animais e navegação espacial e encontraram resultados muito semelhantes nesses três tipos de testes eu vou mostrar só um aqui que é a navegação espacial o que a gente verifica aqui é o seguinte os animais jovens adolescentes eles quando tratados com THC eles tiveram um desempenho pior do que os animais que não foram tratados com THC em outras palavras o THC deixou os animais jovens meio bobos entretanto os animais adultos e idosos tiveram os efeitos contrários ou seja, animais tratados com THC adultos e idosos ficaram mais espertos ficaram mais cognitivamente melhores o estudo resolveu perguntar por quê o que aconteceu fizeram um estudo de expressão gênica quais são os genes que estão sendo ativados não vou entrar em detalhes não cabe aqui mas basicamente o que eles viram é o seguinte os genes que estão sendo alterados cuja expressão está sendo alterada pelo THC são genes ligados à atividade dos neurônios à produção de novas conexões entre neurônios aquilo que a gente chama de plasticidade sináptica quando o animal é jovem e é tratado com THC ele passa a expressar genes como se fosse de um animal velho e quando o animal velho é tratado com THC ele passa a expressar genes como se fosse de um animal jovem em outras palavras o THC está tornando os jovens idosos e está tornando os idosos jovens então quando a gente estiver abordando um adolescente da família que insiste em consumir canábis apesar dos esforços dos pais é importante dizer para eles um pouco aquilo que se diz em respeito ao sexo não é que sexo seja ruim mas começar de modo precoce é ruim então o uso da canábis para jovens é desaconselhado não porque mata neurônios mas porque produz neurônios produz novas sinapses e os jovens já tem muito neurônio e muita sinapse então o uso é desaconselhado mas a razão é oposta àquela que foi colocada na vigência do pânico moral e isso é importante colocar isso nesses termos porque os jovens de hoje em dia estão conectados se você falar uma mentira eles vão descobrir você perde a interlocução então tem que falar a verdade tem que falar olha produz neurônio mas só que você tem neurônio você não precisa quem que precisa de neurônio é um jovem de 15 ou uma pessoa de 80 anos então o que a gente está vendo aqui é que a canábis ela é não é para jovem é para pessoas adultas e idosas veja eu não estou falando de crianças e adolescentes que por razões médicas né Sheila não estou falando de crianças e jovens que precisam de tomar óleo de canábis por razões médicas porque tem uma epilepsia porque tem algum tipo de de transtorno que necessita por uma razão médica mas se uma criança é saudável não tem nenhum tipo de indicação médica ela deve se abster da canábis e uma das razões é essa desse estudo aqui a ideia de que a bacoa é a porta de entrada para o consumo de outras drogas é uma outra ideia extremamente disseminada né muito utilizada inclusive no meio médico mas ela não tem base na realidade na verdade a porta de entrada para as outras drogas claramente é o álcool né e não existe nenhuma não existe o estudo da Fiocruz deixou isso bem claro não existe epidemia de consumo de drogas no Brasil porque epidemia é uma coisa que se alastra rapidamente e os números de consumo de substâncias no Brasil eles são estáveis eles são relativamente estáveis então não há uma epidemia de nada nem de álcool nem de maconha nem de crack nem de nada não há epidemia mas o que existe é um uso prevalente de álcool enorme 66% das pessoas do Brasil brasileiras brasileiras já consumiram álcool né e 16% com o consumo em binge quer dizer o consumo abusivo o consumo que a pessoa bebe até se né é o risco do coma alcoólico é o risco da cirrose então isso é na minha opinião extremamente preocupante a gente olha para os números ligados à dependência claramente o problema do álcool é o problema que salta à vista e a gente não tem uma discussão sobre isso no país porque não existe nenhum pânico moral sobre álcool no país o álcool é tratado como uma coisa muito tranquila inclusive agora no Catar as pessoas estão sofrendo porque não podem ter álcool é como se a diversão não existe se não tiver álcool e a gente deve se questionar por que a diversão não pode existir sem o álcool ao contrário da canábis o álcool ele contém substâncias exógenas não tem nada no álcool que tem um papel no nosso sistema nervoso e ao contrário do que se pensa a canábis pode ser não a porta de entrada para substâncias mas pode ser a porta de saída um estudo importante nesse sentido foi do professor D'Artil Xavier na Unifesp há 20 anos atrás que na época o Gilberto Dimenstein grande jornalista já falecido da Folha de São Paulo divulgou na Folha como sendo uma possível cura para o crack por quê? porque eles fizeram uma investigação de moradores de rua usuários de crack e verificaram que aqueles que eles estavam usando a maconha como uma maneira de mitigar a paranoia da ansiedade o mal-estado psíquico o mal-estado cortou cortou a transmissão deu falha na transmissão professor sim volto para que ponto? voltar aqui para essa pesquisa aqui da cura do voltar a falar sobre essa reportagem então em 2010 o Gilberto Dimenstein jornalista da Folha de São Paulo já falecido ele divulgou uma pesquisa feita pelo professor D'Artil Xavier da Silveira na Unifesp mostrando que entre usuários de crack a saída deles do crack era mediada pela maconha então para mitigar os efeitos de ansiedade até pânico de paranoia que o crack causa aquilo que se chama a noia do crack eles estavam utilizando a maconha e o professor D'Artil ele quis naquela época fazer uma pesquisa dar sequência à pesquisa porque essa pesquisa foi observacional ele apenas perguntou se as pessoas estavam usando ou não usando ele queria fazer a segunda etapa que era efetivamente oferecer cannabis ou placebo para os usuários e aí colegas dele da escola de medicina lá falaram olha se você fizer isso a gente chama a polícia então o pânico moral ele está dentro do meio científico também inclusive impedindo a pesquisa a ideia de que maconha causa esquizofrenia ela tem sido utilizada como ponta de lança do conservadorismo na medicina para dizer que a gente tem que proibir por causa da esquizofrenia uma fábrica de esquizofrênicos é uma frase que eu já ouvi de alguns psiquiatras importantes do país essa ideia ela não se sustenta e isso vem de estudos muito bem controlados esse é um estudo produzido na Universidade de Harvard em que eles buscaram como objeto de estudo pessoas das mesmas famílias que tinham e não tinham psicose então genéticas muito semelhantes pessoas que tinham uma história familiar semelhante e que se diferenciavam pela psicose e mostraram que de fato é uma associação que vai na direção contrária não é que as pessoas que usam cannabis se tornam psicóticas mas sim que as pessoas que são psicóticas muitas vezes buscam a cannabis provavelmente pelos efeitos antipsicóticos do cannabidiol essa ideia ela foi é o 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 Certo. Começo de novo? Começo de novo. Agora, se o senhor pudesse... Como o senhor está com o slide? Se o senhor desligar a sua câmera, eu acho que melhora a transmissão. Melhorou? Melhorou. Pronto. Pode continuar. Então, eu tinha mostrado no slide anterior que estudos bem controlados de indivíduos das mesmas famílias mostram que a causalidade entre o uso de cannabis e psicose é na direção da doença para o consumo. Ou seja, pessoas aparentemente estão buscando a cannabis para mitigar os sintomas, provavelmente pelo efeito do cannabidiol. Isso foi corroborado por um estudo muito extensivo de 184 mil pessoas, em que se verificou exatamente... Aqui vocês podem ver que fala sobre a causalidade positiva na esquizofrenia ou do uso canábico. Então, esse estudo mostra que as pessoas, de fato, estão buscando cannabis para se tratarem como remédio isso não quer dizer que o THC não possa produzir um surto psicótico em uma pessoa que tenha a genética. Mas o que isso está dizendo é que uma pessoa que não tenha a genética não se tornará esquizofrênica porque consumiu o THC. De jeito nenhum. A esquizofrenia não é uma doença que pode ser produzida pelo THC. Ela pode ser revelada pelo THC. E isso significa em torno de 1% da população. Agora, esse 1% da população pode se beneficiar do consumo da cannabis medicinal se ela for rica em cannabidiol. Então, esse é o exemplo aqui que eu já mencionei do Estudando, e é um grupo líder nesse assunto no mundo, mostrando que o cannabidiol é um excelente antipsicótico. Então, imaginem o diálogo de um paciente com esquizofrenia que gosta de fazer uso de cannabis. Uma alternativa é dizer assim, você não pode usar cannabis. A outra é dizer assim, você só pode usar esse tipo de cannabis. É bem diferente a conversa. A maconha em seus constituintes não tem uso medicinal. Eu já mostrei aqui várias evidências, mas eu queria só focar em dois exemplos. Quais são as doenças para as quais existem indicações? Epilepsia, dor neuropática, câncer, vários tipos, autismo, doença de Alzheimer, Parkinson, doença de Crohn, intestino irritável, ansiedade, depressão, e isso vem crescendo. A evidência é tão forte, tão robusta, que em Israel, há mais de 30 anos, a cannabis faz parte da farmacopéia. Pacientes de câncer recebem baseados ao entrar no laboratório. Perdão, ao entrar no hospital. Aí você fala, mas fumar é ruim. Claro que fumar é ruim. O óleo é melhor do que fumar. Só que dependendo do câncer que a pessoa tem, eles são muito pragmáticos em Israel. Então, eles não têm plico moral. Eles simplesmente usam a substância porque têm uso médico. Então, eles têm um guia de uso médico, que é chancelado pelo Ministério da Saúde, que foi produzido pelo professor Merula, Rafael Merula, em que eles basicamente dizem no início, falam, ó, a sativa tem tais características, aumenta, tem efeitos mentais, estimula o apetite, estimula a criatividade, reduz a depressão, é boa durante o dia. A sativa é que estão associando com o THC, né? E a índica, que é associada ao CBD, tem efeitos mais físicos, relaxa, reduz a ansiedade, induz o sono. O CBD é perfeito para induzir sono. Pessoas que têm dificuldade de dormir têm uma noite maravilhosa com canabidiol, né? Diminui a dor, é recomendado para uso noturno. Estão fazendo isso há 30 anos. E no Brasil, a gente continua tendo discussões bizarras sobre se essas substâncias são ou não são medicinais. Para a epilepsia, eu diria que a epilepsia foi a ponta de lança dessa transformação, né? Porque é uma doença... São muitas doenças diferentes. A epilepsia, na verdade, é um nome genérico, né? Você pode ter epilepsia por causas muito diferentes, desde causas congênitas até acidentes, traumas. E quando ela não é mitigada, ela causa muitos problemas. Tradicionalmente, convencionalmente, como é que se lida com a epilepsia? Epilepsia corresponde a excesso de atividade neural. Então, os remédios convencionais para a epilepsia são remédios baseados na redução da atividade dos neurônios. E, de fato, eles conseguem. Sei lá, gardenal, coisas desse tipo. Qual que é o problema? O problema é que se você reduz a atividade do neurônio, a pessoa se torna torporosa. Então, para uma criança que está se desenvolvendo, que tem que ir para a escola, e ela está sob efeito desses antiepilépticos, ela não consegue nem ficar acordada direito. Então, é um grande problema. E os canabinoides surgem como uma grande esperança. O canabidiol está bastante avançado, vários ensaios clínicos randomizados, controle, duplo cego, tudo como deve ser, mostrando que o canabidiol é, de fato, um ótimo antiepiléptico. E isso tem a ver, parece ter a ver, com a capacidade que os canabinoides têm de dessincronizar neurônios. Então, ao dessincronizar neurônios, eles não diminuem a atividade neuronal como um todo, a pessoa não fica torporosa, mas ela pode sair daquele excesso de sincronia que gera a convulsão epiléptica. Então, em vez de reduzir a atividade neurônio, é simplesmente uma questão de dessincronizá-los. E é por isso que os canabinoides, hoje em dia, estão deixando de ser, no Brasil não, porque está atrasado, mas fora do Brasil, deixando de ser a última escolha clínica para ser a primeira. Tem pouquíssimos efeitos adversos e tem muitos efeitos positivos. O mal de Alzheimer também tem uma evidência bastante crescente. É o tipo de enfermidade que as pessoas ficam desenganadas. Então, é frequente a gente escutar pessoas que dizem, olha, seu pai, sua mãe, seu avô, não tem mais o que fazer, está em estágio 4. E os relatos dos pacientes é que o óleo da cannabis promove mudanças cognitivas não só muito poderosas, mas muito rápidas. No primeiro dia de uso, já existe uma mudança cognitiva muito grande. E a pesquisa científica tem avançado nessa direção nos modelos animais, em vitro, em vivo. Isso também está crescendo bastante. Eu diria para vocês que, quando eu falo assim, a maconha está para o século XXI, como os antibióticos estiveram para o século XX, é pelo que está acontecendo, sobretudo na neurologia, na psiquiatria, na oncologia e na geriatria. A gente vai perceber que nos próximos 5, 10 anos, mais e mais pessoas idosas vão fazer uso de canabinoides para mitigar Parkinson, Alzheimer, Huntington, etc. Isso explica por que houve uma mudança tão profunda de opinião no país que inventou a proibição da maconha, que foram os Estados Unidos. Então, até 20 anos atrás, havia uma posição majoritária da população contra a cannabis medicinal, e pessoas como Sanjay Gupta, que é o médico oficial da CNN, seria tipo o Drauzio Varela dos Estados Unidos, ele tinha uma posição totalmente contra. E ele fez um programa na CNN sobre isso, dizendo que não havia evidência científica há mais ou menos uns 12 anos. E depois ele mudou completamente de ideia, por causa dos estudos de epilepsia em crianças, por causa da evidência poderosa do CBD para mitigar a convulsão epiléptica. E ele mudou completamente e se tornou um ativista da cannabis medicinal. Ele já fez vários programas chamados Weeds. Quem tiver interesse, vai no YouTube, coloca o Weeds, CNN, vai aparecer lá uma série de programas do Sanjay Gupta com muita evidência científica interessante e muito honestidade intelectual. Olha, quando eu disse que não havia evidências, não é que não havia, é eu que não conhecia. É difícil uma pessoa do porte dele, um médico extremamente respeitado, dizer isso. E ele disse, isso é um serviço que ele faz à população. E não é à toa que os Estados Unidos hoje saíram da situação de serem um país que demonizava maconha para fazerem o contrário, talvez até com exagero. Eu estive em Nova York em julho, é uma loja de cannabis atrás da outra, a cidade inteira está tomada, gente fumando na rua, totalmente legalizado, uso recreativo. Mudou completamente a história. Mudou completamente a história. Sete, o uso medicinal da maconha não está legalizado no Brasil. Muitas pessoas falam, nossa, o senhor é a favor de legalizar a maconha? Eu falo, não sou a favor de legalizar, porque já está legalizado. Eu sou a favor de aumentar o acesso, porque está legalizado só para as pessoas mais ricas. Olha, desde 2017 que a Anvisa reconhece que a maconha é uma planta medicinal. 2017, já vão cinco anos. Em 2017, esses eram os especialistas reconhecidos como prescritores pela Anvisa. Acupuntura, anestesiologia, cancerologia, cardiologia, coluna, cirurgia geral, clínica e cirurgia. Na verdade, está tudo aí. Tudo. Tudo. Não sei se tem homeopatia. Tem homeopatia. Tem tudo. Está tudo aí. Então, qualquer... E agora, os profissionais de saúde que não são médicos, como, por exemplo, fisioterapeutas, também estão prescrevendo CBD. Então, como é que não está legalizado? Claro que está legalizado. O problema é que não há acesso. As pessoas não sabem como obter. Existem várias maneiras, porque pode-se importar os produtos à base de CBD e THC. É possível prescrever esses produtos importados. Esses produtos registrados na Anvisa já são vários, muitos produtos diferentes. A Sheila talvez saiba quantos são, mas são em torno de 10, ao que me conste. E pode também ser feito uso compassivo por medicamentos não registrados. Então, na verdade, o problema não é a legalização do ponto de vista da Anvisa. O problema é que não há acesso. Por que não há acesso? Pelo custo proibitivo. O remédio que está disponível nas farmácias, que contém THC e CBD, inclusive ele tem mais THC do que CBD, tem 27 miligramas por ml de THC e 25 miligramas por ml de CBD, é o Mevatil. É o nome de mercado dele. Esse remédio custa 2.500 reais por 30 ml. Quem é que tem esse dinheiro para comprar todo mês um frasquinho desse remédio? Sobre gente de altíssimo poder aquisitivo. As associações de pacientes estão produzindo óleo de cannabis a preços 10% desse valor. 10% desse valor. Que mesmo assim é proibitivo para quem é da massa assalariada brasileira. Quem vive com um salário mínimo não tem 300 reais por mês para pagar remédio. Então é por isso que eu participo desse movimento para que a gente caia na real. Já que o remédio está disponível há 5 anos na farmácia, o SUS tem que estar oferecendo isso. A farmácia viva do SUS tem que estar incorporando isso. E eu acho um absurdo as pessoas acionarem judicialmente o Estado para pedirem para comprar um remédio de 2.500 reais que poderia ser produzido na sua casa a preço de custo. Então eu acho, eu entendo que as pessoas façam isso, eu entendo que a justiça resguarde esse direito, mas eu acho que existe um equívoco. O Brasil é um país muito grande, ele deveria ser um produtor de óleo de cannabis e vender óleo de cannabis para o planeta e não importar isso a preço de ouro apenas e onerar o Estado. Eu não vejo muito sentido nisso, na verdade. Finalmente, essa ideia de que o canabidiol é do bem e que o THC é do mal. Há alguns anos atrás, em 2018, surgiu a primeira evidência de que o CBD puro para tratar a epilepsia, ele produz tolerância. Isso significa o quê? Que depois de 7 meses de uso, ele começa a perder efeito. Existe um remédio chamado Epidiolex, que é CBD puro e que é caro, e que promete essa pureza e que depois deixa de fazer efeito. Por que deixa de fazer efeito? Porque, em geral, as monoterapias produzem uma adaptação do organismo. Se você está oferecendo uma única molécula para o organismo, o organismo começa a reagir àquilo, os níveis de receptores vão mudando e, em algum momento, ele perde a expressão. Ele perde a eficácia. Então, a ideia de que as substâncias puras vão resolver o problema e que o CBD puro é do bem e que o THC não serve para nada, ela está caindo por terra. Na verdade, o efeito comitivo, ele pede a mistura, ele pede outras substâncias. Quando várias substâncias semelhantes estão atacando o receptor, elas são todas semelhantes entre si, mas diferentes. Isso promove uma... impede a formação da tolerância. Então, é possível levar aquele tratamento muito mais adiante. Só que é muito difícil monetizar o extrato da planta inteira. É muito mais fácil monetizar a substância pura. E uma boa parte da indústria não quis investir na planta. Quem tomou essa atitude corajosamente foi o Canadá. O Canadá, quando fez a legalização, ele legalizou medicinal e recreativo, ele também fez uma opção, que foi a opção pela planta inteira. Então, o Canadá hoje está à frente dos estudos que partem do extrato da planta, que é rico, que contém tanto o CBD quanto o THC, para, por exemplo, a epilepsia na síndrome de Dravet. E o que se verificou, esse foi o primeiro estudo com esse tipo de extrato e mostrando que também é bastante eficaz. Então, isso está apontando para uma indústria da canábis medicinal no século XXI, que é focada nos extratos da planta de baixo custo para a população e, portanto, para o Estado. Então, todos esses mitos que eu listei aqui são, de fato, anticientíficos, são irracionais, derivam de, seja de desinformação, seja de preconceito ou de pânico moral, e a gente precisa de aumentar a qualidade do debate para poder lidar com o que está vindo aí. O que está vindo aí é o projeto de lei 399, que está tramitando no Congresso, que quer regulamentar tanto para empresas quanto para associações de pacientes a produção de produtos à base de canábis. e a gente tem que ter uma, na minha opinião, ficar em alerta, porque é muito provável que entre, foi aprovado em comissão, agora vai para plenário. Sendo aprovado em plenário, vai a sanção presidencial, pode voltar. É muito provável que, no meio do caminho, vão tentar tirar as associações de pacientes da história e deixar só as empresas. Isso seria muito ruim. Eu acho que é muito saudável que as empresas estejam presentes, desde que as associações também tenham seus direitos resguardados, porque não é possível que só o lucro, só o setor que visa lucro tenha acesso a esse mercado. E é muito importante que a gente entenda que tem que ter espaço para as pequenas empresas, para as microempresas, para as médias empresas. Não podem ser só as grandes farmacêuticas. Para que a gente tenha um ecossistema diverso, para que a gente tenha um ecossistema saudável, economicamente falando, é preciso que todos esses tamanhos de empresa e de associações estejam contemplados. E eu tenho medo que nos próximos meses, em algum momento, vão tentar dar essa rasteira para que todo mundo tenha que comprar o óleo de canábis de uma única empresa. Isso, na verdade, o governo atual tentou fazer isso com uma empresa específica que se chama Prat Dona Duzi e chegou a dar a ela a patente do óleo. Imagina, como dar a uma empresa a patente do óleo. Mas depois isso foi derrubado porque não faz o menor sentido. Eu queria terminar falando um pouquinho, eu sou biólogo, mas eu queria falar um pouquinho das implicações para a política de drogas. Dizer o seguinte, que na proibição, as três dimensões do uso de substâncias estão comprometidas. Essas três dimensões são substância, o corpo que recebe a substância e a sociedade em que o corpo se encontra. No caso da substância, quando existe a proibição da droga, a proibição da maconha, ela faz com que as pessoas desconheçam a dose, desconheçam os contaminantes, e desconheçam a degradação das substâncias. Por exemplo, a cannabis muito, a cannabis muito, que ficou guardada por muito tempo, ela deixa de ter THC e CBD e passa a ter cannabinol, que é um outro cannabinoide que tem outras propriedades, induz o sono quase que imediatamente. Então, e a pessoa que consome uma cannabis ilegal, ela pode estar consumindo outras substâncias que ela não queria consumir, ela pode ter uma contaminação por fungos, ela pode ter uma... Então, tem várias questões que diminuem a segurança do uso ligadas à proibição. No ambiente da proibição, a gente também não consegue fazer uma discussão legal sobre grupo de risco, porque se é proibido, como é que você vai contar para alguém sobre o seu uso? Então, para poder baixar a bola e as pessoas poderem ter franqueza quanto a isso, é preciso tirar da proibição. Isso aconteceu claramente em Portugal, Portugal fez uma transição muito inteligente há, sei lá, 23 anos atrás, criou uma lei de drogas que tira, acho que são até 10 doses por usuário de qualquer substância, tira do âmbito policial e coloca no âmbito da saúde. Isso fez com que as pessoas que tinham problemas com drogas, com uso problemático de drogas, buscassem ajuda, porque quando você tem que buscar ajuda na polícia, a pessoa não quer, mas quando ela vai buscar ajuda num posto de saúde, ela vai. Isso fez o quê? Isso fez com que o consumo de drogas pesadas, por exemplo, heroína, caísse muito em Portugal, porque as pessoas começavam a ter problema e elas buscavam ajuda. E acho que a gente tem que pensar em alguma coisa assim, na verdade, existe um recurso extraordinário de julgamento no STF, que ia ser julgado pelo ministro de Teori Zavascki, ele faleceu, depois houve um pedido de vistas. Mas os votos que já foram proferidos, Gilmar Mendes, Barroso e Fachin, são votos a favor de descriminalizar a canábis. O do Gilmar Mendes, inclusive, foi no sentido de descriminalizar todas as drogas. O terceiro aspecto é o aspecto da social. Num ambiente de repressão ao uso de drogas, e essa repressão, a gente sabe, ela tem cor, ela tem raça, ela tem classe social, pessoas brancas e de classe média frequentemente são liberadas com quantidades altas de substâncias ilícitas, enquanto que pessoas pobres, negras, são presas até por 12, 15 anos por causa de uma quantidade muito pequena. Mas isso tudo leva a um ambiente de violência, de paranoia, de marginalização e de corrupção das instituições públicas, porque envolve muito lucro. Então, a proibição, na verdade, a guerra às drogas é muito mais tóxica do que qualquer droga. As drogas não são nem de Deus nem do diabo, a gente não deve nem demonizá-las nem glorificá-las, a gente deve regulá-las de maneira isonômica, de acordo com seus benefícios e danos. Agora, a guerra às drogas mata inclusive pessoas que não usam aquela droga. A Agatha Félix que foi morta dentro de uma combi escolar, indo para a escola por um tiro da PM, numa troca de tiros com presumíveis traficantes, que culpa ela tinha dessa situação toda? É uma situação bizarra que a gente precisa impedir e que é uma situação que incide sobre a população mais vulnerável. Não existe uma isonomia em termos de raça ou de classe. A gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Nos Estados Unidos é interessante que nessa legalização que estão fazendo, o Biden agora perdoou as pessoas que têm crimes federais ligados a canábis. Então, são milhares de pessoas que foram perdoadas. Mas eles estão também criando uma legislação que favorece as pessoas que foram condenadas por porte de maconha para que possam vender maconha. Então, eles estão tentando fazer uma reparação. já que é um mercado que se tornou legal e que é muito lucrativo, eles estão favorecendo pessoas que foram estigmatizadas e que pagaram o preço dessa guerra às drogas. É uma discussão importante para a gente fazer no Brasil. Apesar do pânico moral que ainda é vigente, a gente precisa pensar em reparação. Se a maconha for legalizada, já está legalizada, mas se ela se tornar de amplo acesso, quem que vai lucrar com isso? Só as grandes farmacêuticas? Será que as periferias, as favelas, não deveriam também ter uma parte desse lucro? No Colorado, por exemplo, que é um estado que está lucrando muito com canábis, uma boa parte dos recursos extra de impostos tem ido para escolas, hospitais, rodovias. A gente tem que pensar nisso também, nas consequências econômicas disso. Então, eu queria dizer que a proibição de certas drogas e a glorificação de outras drogas, isso sim, de fato, representa uma liberação geral, sem controle nem proteção à sociedade. Por quê? Porque uma criança de 10 anos de idade que queira comprar qualquer substância ilícita numa capital brasileira compra, mesmo em cidades do interior, compra, consegue comprar. A gente não consegue proteger as crianças com esse tipo de clima. Então, o que a gente precisa almejar? Que todas as substâncias sejam legalizadas e regulamentadas de acordo com os seus danos e benefícios cientificamente estabelecidos, para proteger os grupos de risco e respeitar os usuários. a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da qual eu sou conselheiro, tirou uma posição em assembleia unânime, o que nunca acontece na SBPC, mas aconteceu nesse caso, em 2018, para que todas as substâncias sejam legalizadas e regulamentadas de maneira isonômica. Isso é uma mudança muito grande, porque em 2017 a mesma moção foi apresentada e não houve consenso, porque não havia um amadurecimento dessa discussão. Então, foi criado um grupo de trabalho que eu coordenei, que tinha desde farmacologista até advogado, e a gente discutiu, 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 e no final apresentou uma proposta que foi aceita por unanimidade, porque ela foi fundamentada, bem embasada. Não faz sentido dizer que essa substância pode e essa não pode. O que a gente tem que dizer é como que pode, quando que pode e quem que pode consumir e em qual dose. E isso é que vai dar segurança para as pessoas. Ou seja, todas as substâncias têm que ter bula, a gente tem que saber as doses dos principais constituintes, a gente tem que saber prazo de validade, grau de pureza, contaminantes e informação sobre grupo de risco. Isso é o básico se a gente quiser realmente proteger as pessoas e em particular os jovens. Isso significa que a política de drogas ela precisa passar por um processo de ajuste. Aquelas substâncias que foram glorificadas têm que ser trazidas do excesso de liberação para um equilíbrio, mais regulação, restrição de local de uso, informação sobre efeitos adversos na própria embalagem. O álcool tem muita coisa a se fazer sobre o álcool. Aquilo que foi feito por tabaco precisa ser feito por álcool. Por outro lado, substâncias que foram demonizadas, como a cannabis, têm que ser trazidas para um ambiente de regulação legal estrita, para uma situação em que é possível o uso, mas precisa saber quem pode fazer e em que condições, em que contexto. Aquilo que está acontecendo, que aconteceu no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, em outros lugares, tem que acontecer no Brasil. Eu tive agora na Argentina na Expo Cannabis, que foi no centro La Rural, que é o centro ruralista mais conservador que existe na Argentina, no centro de Buenos Aires, onde os presidentes, tradicionalmente os presidentes, são escolhidos nas feiras de touros premiados. E é a segunda vez que eles fazem uma exposição de cannabis lá, a ministra da Saúde foi lá, o ministro da Agricultura foi lá, dá certificado para os cultivadores, então eles estão bem à frente. hoje existem várias empresas estatais a nível dos estados produzindo óleo de cannabis, tendo lucro, inclusive produzindo o padrão, o inmetro deles, que chama INTI, já produz o padrão científico para poder saber qual é a dose específica. Então, realmente, a gente tem que olhar para o lado, olhar para o Chile, olhar para a Colômbia, que estão bem avançados em relação ao que o Brasil está fazendo. E, por fim, para terminar, esse é o meu último slide. Quem tiver interesse nesse assunto ligado à política de drogas, eu recomendo esse guia de bolso para debates sobre política de drogas que foi produzido pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que eu também integro, que tem muita informação de boa qualidade, com referências científicas, e tem um grupo forte de juristas, de advogados, tem Luciana Boatê, Cristiano Marona, e outros que eu acho que pode enriquecer bastante o debate. Obrigado, gente, era isso. Muito obrigado, professor, pela sua palestra, que, além de muito esclarecedora, ela trouxe muita profundidade ao debate, muita qualidade ao debate desse tema. Vou pedir só para o senhor ligar a câmera, para que agora a gente possa viver, e vamos ver se a gente, e também parar o compartilhamento, se o senhor pudesse parar o compartilhamento. Está ótimo, agora sim. e eu vou passar a palavra ao doutor Rosivaldo, se ele quiser fazer alguma consideração, e também em seguida a Sheila. Certo, bem, foi a palestra espetacular, para mim, aprendi muito, porque eu já tinha escrito sobre a ótica jurídica, professor Siddhartha, sobre essa questão do preconceito, da discriminação da maconha. Inclusive, o título do artigo era Qual a sua droga? Maconha, hipocrisia e isonomia, porque eu fiz um estudo, exatamente esse estudo britânico, multifatorial, que mostrava, tem uns quatro anos que eu escrevi o artigo, não lembrava a colocação do álcool, realmente o álcool foi o primeiro lugar, devido aos danos sociais que ele causa. E vi essa questão da maconha, maconha muito em termos de prejuízo, ela é lá embaixo, mas efetivamente é uma escolha, é uma escolha política, a escolha legislativa, a gente pensa que é racional, mas não é, é uma escolha política baseada numa cultura, na cultura ocidental, que a gente vê, eu até coloco no artigo, as pessoas não se dão conta que a religião mais, com o maior número de adeptos no Brasil, uma pessoa durante um ato formal, ela consome uma droga na frente de todo mundo, né? Ela está consumindo uma droga, está tomando vinho, que é uma droga, e enquanto juiz, às vezes eu perguntava, olha, você é dependente químico? Não, 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 sou dependente químico, não. Bom, o senhor usa álcool? Sim, sim, álcool, mas droga não, foi exatamente o que falaste aí, mas para mim foi muito instrutivo, porque as leituras que eu tinha, assim, eu fiquei até conversando com o Sheila, foi até bom que eu aprendi um pouquinho com o Sheila antes do início do evento, porque eu tinha uma visão, uma visão um pouco negativa do THC, e que efetivamente ela até também me falou depois da sua exposição maravilhosa, acho que esclareceu muitas dúvidas minhas, inclusive sobre Alzheimer, porque meu pai tem Alzheimer e já está num nível, um grau elevado, e eu até tinha pensado, não, está num grau tão elevado, nem vou, nem vou mais atrás, mas após sua exposição, assim, eu já mandei até uma mensagem aqui durante a exposição para as minhas irmãs, nós temos um grupo, olha, vamos tentar os canabinoides, porque são importantes e pode ser que a gente tenha um resultado bacana com ele, né? Então, eu queria só saber, assim, qual é o qual é o mecanismo canabinoide em relação ao Alzheimer, ele dissolve a beta-amiloide que se acumula no cérebro? Existe alguma pesquisa explicando como é que nesse caso ele age? doutor Rosival, tem, existem, a gente não tem certeza do mecanismo, né? Então, existem pelo menos três mecanismos e eles, talvez os três sejam atuantes. Um é a mera redução da inflamação, o outro é a redução, o outro é aquilo que eu falei do Instituto Salk, que é a retirada, é a diminuição da placa, é desfazer a placa, que de fato seria a necessidade para quem já está com um estágio mais avançado. Agora, tem uma outra questão que é muito central, que é a produção de novos neurônios. A gente pode pensar o Alzheimer como sendo uma neurodegeneração que vai tornando o cérebro um monte de ilhas isoladas. Então, uma pessoa que está em estágio 4, já está demenciando no Alzheimer, ela fica, às vezes, presa num círculo de palavras, ela fala só as mesmas palavras, ela não consegue sair até o ponto de virar um monossílabo, que ela não consegue nem produzir a palavra, ela fica só nas sílabas. Isso significa o quê? É como se você tivesse um processo de corte de conexões, então, aquilo que estava tudo conectado vai gerando vários locais. Um debaste, o que se chama o debaste, as sinapses. Exatamente, a pó da sinapse. A pó da sinapse. A produção de novos neurônios, a produção de novas sinapses, ela fornece caminhos. Eu me lembro de um relato de um filho, de um paciente, de uma paciente, que ela já estava num ponto que não reconhecia os familiares, não falava o nome de ninguém, não sabia onde estava, estava naquele ponto que a pessoa estava quase desenganada. E na primeira noite em que ela fez o uso do óleo, ela lembrava o nome de todo mundo, conseguia falar das cidades entre a sua cidade natal e a capital. Então, esse tipo de ganho rápido não indica que seja um efeito de remoção da placa porque não dá tempo. Nem, inclusive, de produção de neurônio, mas provavelmente de produção de sinapses. Porque a produção de neurônios demora dias, mas a produção de sinapses demora horas. Provavelmente, são três caminhos que são convergentes. E a severência está crescendo muito rapidamente. Agora, a gente tem que lembrar que cada caso é um caso, porque as genéticas das pessoas são muito diferentes. Minha avó teve uma demência e a gente fez o uso do óleo com ela e ela teve resultados muito bons por um tempo e depois ela deixou de ter. e isso não... Então, assim, enfim, todos nós morreremos, né? A gente está falando aqui de qualidade de vida e de como que a gente pode chegar ao final da vida com mais lucidez, com mais autonomia, né? E, de certa maneira, preservando as relações sociais. Eu não acho que a maconha, ela não é uma panaceia, mas ela é claramente uma esperança. Poxa, legal. Professor, com licença, só para ilustrar, me metendo aqui, é que a minha mãe também tem uma demência severa e isso que o professor Siddhartha relatou aconteceu com a minha mãe, de parar de fazer efeito, mas aí, como ele disse no decorrer da palestra, a gente muda de óleo, a gente muda de planta. Eu tenho um cultivo em casa, autorizado pela justiça, a gente muda a forma de administração, o tipo de planta, os horários, e aí volta a fazer efeito, por incrível que pareça. É realmente uma coisa que eu acho que a medicina vai demorar muito para acompanhar. Para escapar da tolerância, né, Sheila? Porque se você faz uma terapia sempre do mesmo jeito, o organismo, ele aprende aquilo. Então, se você vai mudando, 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 a tendência é conseguir. Agora, a família tem que se engajar muito nisso, né? Porque tem que ter essa busca ativa, como você disse, mudar o horário, mudar a posologia, o médico, a médica que está auxiliando também. E eu gostaria também de parabenizar a ESMA PB pela iniciativa de discutir essa temática. Eu acho que uma das formas de a gente enfrentar o preconceito é com esclarecimento. Então, muito oportuno esse encontro do doutor Silveira, porque eu acho que muitas pessoas estão, centenas de pessoas estão assistindo e elas vão modificar o olhar, vão ter um olhar mais amplo e até para esclarecer outras pessoas, não só o convencimento delas ou o esclarecimento delas, né? Mas elas vão ter também agora um arsenal de informações baseadas em evidências científicas e não em achismo, preconceitos ou mero viés de confirmação das ideias que tem, né? Ou de disponibilidade que é exatamente essa questão de estar na mídia o tempo todo, quer dizer, a maconha é sempre colocada como a grande vilã e medicamentos que, medicações, drogas que causam mais mortes, estão aí e nada dito delas, né? Inclusive, no meu estudo, na época que eu escrevi o artigo, eu fui ler o texto nos Estados Unidos que chegou à conclusão que para uma pessoa morrer de overdose de maconha, ela teria que fumar 20 mil cigarros de maconha em três horas. Agora, o melhor uísque que tem, se você tomar dois litros, você vai a óbito, né? Tomar dois litros de qualquer bebida aí, até tequila, ou você vai a óbito, tomar assim, sabe? É isso. Então, é muito bacana isso, para tirar esse estigma e aproveitar que a maconha tem tantas substâncias, tantos princípios ativos importantes para a saúde humana, que a gente possa usar isso para promover a saúde e o bem das pessoas. ótimo. Eu só tenho a agradecer ao professor Siddhartha pela sua disponibilidade, nós sabemos a agenda do professor, que é muito intensa, né? E ele precisa realmente estar presente em vários lugares do país para poder disseminar esse seu conhecimento. agradecer a Sheila, a Rosivaldo, a toda a equipe que deu apoio, dizer que nossa audiência foi muito grande hoje, com a sua palestra, professor, tanto no Zoom como no YouTube. Muitos parabéns pela apresentação, pela iniciativa da escola, tanto no chat do YouTube como no Zoom. Nós vamos deixar esse webinário, assim como os outros, gravado no canal da ESMA para que haja mais disseminação. Toda vez que nós colocamos um webinário, além dasquelas pessoas que assistiram ao vivo, tem as visualizações que vão aumentando, uma progressão. E eu vou deixar uma mensagem de um ouvinte, de uma pessoa que assistiu, que eu achei muito interessante, que é de Luciana Martins. Ela diz o seguinte, mestre Siddhartha, nos dá orgulho de ser brasileiro. Conhecimento, inteligência e empatia. Aula incrível, muita gratidão. Então, realmente, professor, o senhor nos dá orgulho. O senhor é um brasileiro que tem uma grande missão que é essa de difundir esse seu conhecimento e de fazer essas suas pesquisas, de modo que a gente mude a nossa realidade, sobretudo, para aqueles que precisam de tratamento de saúde, como o senhor bem salientou. Essa não é... A maconha, a planta, não pode ser exclusiva para uma classe social. ela tem que... Os seus benefícios têm que atingir toda a sociedade. Então, parabéns pela palestra e muito obrigado também pela sua luta, tanto do ponto de vista científico como político, no Congresso Nacional, para que tenhamos avanços nesse sentido. Parabéns também, minha xíria, pelo seu ativismo e por ter proporcionado à escola essa oportunidade de ter o professor Siddhartha aqui. Eu dou por encerrado esse webinário e só passando a palavra para que o professor Siddhartha faça as suas considerações finais e dê uma boa tarde para a gente aqui. Eu só quero agradecer essa palavra final. Quero agradecer a oportunidade, doutor Silveira, e o orgulho é recíproco, eu fico muito feliz de ter esse ambiente oxigenado que a ESMA proporciona, esse encontro com o doutor Rosival Toscano, com a Sheila, com centenas de pessoas que assistiram. Acho que é muito importante a gente viver um momento de luzes no Brasil. Precisamos olhar para o século XXI, a gente precisa entrar no século XXI. O século XXI demanda outras coisas, não podemos repetir o século XX, e eu acho que a cannabis é uma das pautas que reclamam a nossa atenção, que exigem que a gente se dispa de preconceito e olhe de maneira compassiva para a crise social, para as pessoas que são vulneráveis, porque, novamente, as pessoas privilegiadas não têm nenhum tipo de problema e têm todos os seus direitos garantidos. A gente precisa generalizar esses direitos. Acho que essa é a tarefa das gerações que estão vivas. Fico muito honrado de poder fazer parte e tenho uma admiração muito grande mesmo pelo processo que vem acontecendo na Paraíba já há bastante tempo e que eu acho que é um exemplo para o Brasil. a gente precisa ir adiante, se transformar e, claramente, a Paraíba está nessa direção. É um prazer. Prazer, obrigado. Boa tarde. Bom final de semana. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Até mais. Tudo de bom, todos. Um abração. Eu queria... Um abração. Fala, Rosvaldo. Não, eu ia falar com o Sheila já para pegar os dados e ver o que tem lá em Natal. Como é que eu posso... Meu pai, na verdade, mora em Natal, porque eu sou juiz em Natal, inclusive. Aí eu vou falar com ela. Com certeza, ela tem uns contatos lá para começar. Salão.